Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de biossegurança e ergonomia. Na última aula, nós vimos que, para o estudo dos riscos dentro da biossegurança, os mesmos são classificados de cinco formas. Risco físico, risco químico, risco ergonômico, risco biológico e risco de acidentes. Cada risco possui os seus agentes de risco, possui também as suas cores pré-definidas dentro do mapa de risco, que é um tema mais adiante. E vamos começar falando sobre o risco físico e seus agentes de risco físico. O que causa um risco físico, quais são as suas importâncias e como, então, tomar os devidos cuidados. Para depois nós falarmos de equipamento de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva para evitar exposição a todos os riscos que nós temos, seja de físico, químico, biológico, ergonômico ou mesmo de acidentes. Bom, o risco físico, então, são fatores ambientais, como, por exemplo, os ruídos. Então, o ruído, ele é um agente de risco físico. O excesso de ruído causa danos à saúde do trabalhador. Hoje nós temos normas regulamentadoras específicas que falam sobre os ruídos, como as NBRs, por exemplo. O ruído hoje, segundo a NR17, por exemplo, é interessante que o ruído esteja abaixo de 65 decibéis. O ruído adequado para o ambiente de trabalho é até 65 decibéis. Isso, claro, modifica de acordo com o ambiente de trabalho. Mas o excesso de ruído passando de 65 ou até mesmo alguma literatura vai falar sobre 80 decibéis, já é muito perigoso para a saúde. E o decibel, ele é exponencial. Então, conforme aumenta, o mais perigoso é para a saúde. E, dependendo do ambiente de trabalho, então, nós vamos ter que utilizar um equipamento de proteção individual chamado protetor auricular. Então, aqui nós temos também as vibrações. As vibrações também são agentes de risco físico e são classificadas em localizadas, que são provocadas por ferramentas manuais, elétricas e pneumáticas. Ou seja, as vibrações são ocasionadas localmente no corpo, em um ponto específico do corpo. E nós temos também as vibrações generalizadas, ou do corpo inteiro. Então, no caso, nós temos os operadores de grandes máquinas, até mesmo os motoristas de caminhões, de ônibus, tratores. Esses, então, estão sujeitos às vibrações de corpo inteiro, as chamadas vibrações generalizadas. Nós temos a iluminação, que também é um fator muito importante, é um risco físico, um agente de risco físico muito importante. A baixa iluminação ou o excesso de iluminação são prejudiciais. Existe também NBR específica para a iluminação, ou seja, para cada ambiente de trabalho existe uma iluminação específica expressa em LUX, ok? Então, a iluminação também é um agente de risco físico. O clima, as temperaturas extremas, como frio, calor, em que muitos trabalhadores são expostos ao calor excessivo ou ao frio excessivo, também é um agente de risco físico. As pessoas que trabalham no céu aberto, por exemplo, expostas ao sol, expostas ao vento, expostas à chuva, então, o clima também é um agente de risco físico. Assim como a radiação. As pessoas que trabalham, como, por exemplo, operadores de máquinas de raio-x, os profissionais trabalham com radiologia, por exemplo. A radiação também é um agente de risco físico. Nós temos um equipamento chamado dosímetro para as pessoas que trabalham com a radiologia para que seja controlada a exposição de radiação diária. E a radiação é dividida em ionizante e não ionizante, ou seja, de acordo com o tipo de raio-x exposto. Nós temos também a pressão atmosférica, as pressões anormais, as baixas pressões, que no Brasil são muito difíceis. As pessoas que trabalham com pressão atmosférica baixa, o mais comum é as pressões altas, as altas pressões, acima da pressão atmosférica normal, como, por exemplo, trabalhos realizados em tubulações de ar comprimido, máquinas de perfuração, caixões pneumáticos, até mesmo aqueles trabalhadores que utilizam mergulho, os mergulhadores que estão expostos, então, a este agente de risco físico chamado pressão atmosférica. E nós temos também a umidade. As pessoas que estão expostas a alta ou baixa umidade também é um agente de risco físico. Então, estes que vocês estão vendo, ruídos, as vibrações, a iluminação, clima, radiação, pressão atmosférica e a umidade, todos estes são agentes de risco físico, ok? E dependendo da exposição a estes riscos, os trabalhadores devem, então, utilizar equipamentos de proteção individual ou até mesmo equipamentos de proteção coletiva que está na legislação brasileira, que devem ser utilizados para a saúde, qualidade do trabalhador e também do trabalho, tá? Então, todos estes fatores, todos estes agentes de risco podem afetar a saúde e a segurança de todas as pessoas que estão envolvidas em um ambiente de trabalho, certo? Bom, o risco químico, que também é um risco, né? Nós temos o risco físico, químico, biológico, ergonômico e acidentes. O risco químico, ou seja, o segundo que nós vamos estudar nesta sequência, né? As substâncias químicas, elas estão presentes no ambiente o tempo todo, né? Em forma de poeira, em forma de névoa, de neblina, gás, vapor, né? Então, essas substâncias químicas podem ter contato ou podem ser absorvidos pelo organismo, seja pela pele ou seja pela ingestão, como acontece muitas vezes. Então, todo agente de risco químico, ele passa por essas quatro etapas. A absorção, que significa a sequência, a penetração do agente químico no organismo e a sua passagem ao sistema circulatório, então cai na corrente sanguínea, cai na parte respiratória do corpo humano. A distribuição, ou seja, o agente de risco químico, ele percorre pela corrente sanguínea e atinge os órgãos do nosso corpo. Isso vai depender, claro, do agente que foi absorvido. Nós temos aí a fixação ou a acumulação, que no caso o agente, então, ele fixa em um determinado órgão ou tecido, ou órgãos ou tecidos, né? E ele vai, então, atuar ou não. E essa atuação também, ela pode ser branda ou pode ser mais severa. Isso vai depender de vários fatores, quantidade, até mesmo o índice de agressividade do agente. Então, tem vários fatores que interferem. E nós temos a eliminação, que é a saída do agente químico do organismo. Então, essas etapas, elas acontecem, mas elas são dependentes do tipo de agente. E o tipo de agente que nós temos aqui, nós vamos ver nesta rotulagem. Nós chamamos de rotulagem de risco químico. Então, cada imagem que vocês estão vendo aqui representa um risco químico ou algo que pode ocasionar de perigo para a saúde do corpo humano e também para a saúde dos animais e até mesmo das pessoas envolvidas. Então, nós temos este primeiro que vocês estão vendo. É um risco grave para a saúde. É algo que pode ser muito perigoso para a saúde em geral do corpo humano. Este que vocês estão vendo a seguir é chamado de poluente. É um risco, é um agente de risco químico que causa problemas para o meio ambiente, solventes que são jogados no mar. Então, esses agentes de risco químico podem causar problemas para os animais, podem causar problemas para os vegetais, enfim, pode causar problemas para o meio ambiente como um todo. Esse é um perigo que não é tão grave assim, mas merece uma atenção a ser manuseado. Este que vocês estão vendo aqui significa comburente, ou seja, oxidante. Aquele que na presença de oxigênio pode aumentar o poder de propagação de fogo. Então, tem que tomar bastante cuidado com esse agente de risco também. Este que vocês estão vendo aqui é o explosivo. São produtos, são agentes que podem causar explosão imediata, independentemente da magnitude dela ao ser exposta ou ao ser manuseada. Este que vocês estão vendo aqui, abaixo à direita, no centro à direita, este significa inflamável. São produtos que podem causar o aumento da inflamação de um combustível. como, por exemplo, gasolina, gasolina inflamável. Se você jogar ela em um lugar qualquer e riscar um fósforo ou qualquer fonte de ignição, ela vai pegar fogo. Então, nós temos aí os extintores para apagar. Este aqui é o gás comprimido, que ao ser exposto pode explodir, gás de nitrogênio, por exemplo. Este aqui são os corrosivos, como, por exemplo, ácido sulfuro, que podem causar danos graves à pele. E este aqui são os produtos tóxicos, agentes tóxicos. Então, ok, pessoal? Dúvidas, então, tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.